É isso aí Darcy, o Divirta-se está de volta e nós continuamos nossa caminhada em direção aos melhores pontos turísticos do Brasil. Hoje nós vamos até Florianópolis, conhecer uma das vistas mais lindas e apreciadas pelos visitantes, a Trilha da Galheta. É a cor aqui no Divirta-se. Uma das trilhas mais recomendadas quando se visita Florianópolis é a Trilha da Galheta, que passa por dentro do Parque Municipal da Galheta e possui variações no seu trajeto. A trilha inicia-se bem na direita da Praia da Barra da Lagoa, logo após atravessar o canal, mesmo antes do início da trilha, a paisagem já é de tirar o fôlego. Passadas as casas que cercam a região, são cerca de 25 minutos para se alcançar o alto dos paredões, que beiram o mar. E dali já se tem uma vista muito bonita do Farol, do bairro da Lagoa e da Praia do Moçambique, a maior da ilha. Depois de se deliciar com a bela paisagem que a natureza nos proporciona, é hora de começar a descida, que é mais fácil. Dali, cerca de um quilômetro, até chegarmos à Praia da Galheta. Já esta praia fica próxima à Praia Mole e por isso o movimento de pessoas é muito grande. Atravessa-se então a Praia da Galheta e uma pequena área de rochas, planas e muito fáceis de passar, para chegarmos a uma das praias mais badaladas do sul da ilha, a Praia Mole, que conta com algumas boas ações de bares e restaurantes. O local possui diversas trilhas e é possível, por exemplo, começar do bairro Fortaleza da Barra e dali subir direto à Praia da Pedra, com o visual do alto, e então seguir em direção à Galheta, ou, se você quiser, em direção à Barra da Lagoa. Outra opção é começar pela Barra da Lagoa e ir em direção ao Farol, e de lá seguir para a Pedra. Enfim, analise o seu tempo e sua inspiração e decida que trilha fazer. Mas uma parada verdadeiramente é obrigatória, a Pedra do Alto do Parque Municipal da Galheta, uma das melhores vistas de Florianópolis. É isso aí, pessoal. Dá uma passada por nossas redes sociais, curta a nossa página no Facebook e deixe o seu recadinho no WhatsApp. Um abraço para você, até a semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto